Tá cheio de avisos ali na porta, ó, mas infelizmente muitas pessoas vieram de longe, vieram de ônibus porque tinham agendado. E aí chega aqui, deram de testa com a porta fechada e uma previsão só pro dia 14 de setembro. Eu conversei com um rapaz assim que a gente chegou aqui, seis e pouquinho da manhã, ele falou o seguinte, olha, eu vim lá do Celina Park, tem ó, que eu tô agendando isso, sempre agenda, acontece alguma coisa e aí eu acabo não conseguindo. Por isso a gente convidou aqui o doutor Henrique Stabli, ele é advogado previdenciário e vai explicar pra gente como é que ficam essas pessoas que estão, desde antes da pandemia, por exemplo, uma senhora passou e reclamou que tem dois anos tentando aposentadoria, que tá trabalhando doente e tem gente que durante a pandemia precisou do serviço e não conseguiu. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. É uma realidade que vem acontecendo desde março, no início da pandemia, que foram a suspensão dos atendimentos, os atendimentos nas agências do INSS. O principal atendimento que tá afetando os segurados que buscam o serviço é o atendimento da perícia médica. Então, esse atendimento, ele está suspenso, incluindo o quê? Incluindo na agência que você chega pra fazer a perícia, não está acontecendo. O que o governo criou? Criou um acesso para que os segurados anexem sua documentação, junto ao seu processo, junto ao seu pedido de auxílio-doença, para que seja analisado esse documento. E esse documento sendo analisado, o INSS vai conceder ou não esse benefício. O que que tá acontecendo com muita frequência e o que os segurados estão reclamando? Essa demora nessa análise desse benefício, que já perdura por alguns meses, e a falta de respaldo. Por exemplo, hoje, várias pessoas estavam com perícia, com data e hora marcada na data de hoje, e eles não conseguiram fazer esse reagendamento, esse prazo para anexar esse documento lá, para os servidores analisarem o seu pedido de auxílio-doença, por exemplo. Acaba que se uma pessoa está doente, a gente tem muitos casos assim, viu, Marcelo e Mariana, a pessoa tá doente, procura o INSS, não tem esse auxílio, acaba que o estado de saúde dessa pessoa piora, e ela é prejudicada pela segunda vez, além de estar doente. O que que essas pessoas podem fazer, doutor? Olha, para que se o benefício seja analisado hoje, e ela não, e ela tá nessa espera, aguardando essa análise, ou ela tá, tinha uma data de uma perícia dentro desse período que vai ser prorrogado, o que que é a recomendação? Se você tem um auxílio-doença, por exemplo, pra essa semana, com data e horário marcado, e você foi surpresa agora com esse reagendamento pra volta pro dia 14 de setembro, você tem que entrar no meu INSS, anexar o seu documento médico, e pedir que a análise seja feita de acordo com o documento que você anexou. Caso esse pedido, esse pedido que você fez, ele está em análise há mais de 45 dias, você pode procurar, pode procurar o judiciário, tendo em vista que as agências estão fechadas, você não realizou perícia, e o INSS ainda não analisou o seu benefício num tempo normal que eles têm no mínimo de 45 dias. É, Marcelo e Mariano, não é brincadeira não, hein? A pandemia veio, atrapalhou um serviço que já era difícil de conseguir, né? Na verdade, a pandemia veio pra escancarar todos esses problemas que já existiam no INSS. O trabalhador, ele tem todo mês descontado do seu salário, o INSS, e quando precisa, essa luta, essa demora. Hoje, quem adoece, precisa, claro, se afastar do trabalho, não consegue receber do INSS logo de cara, e aí fica sem receber o salário da empresa e sem receber também do INSS. A luta que muita gente está enfrentando nos dias de hoje. E é um problema, como eu disse, antigo, mas que vem se agravando também por conta da pandemia. E aí